Olá! Após um grande interregno, vamos fazer mais um vídeo, versando o ATCM. Chuvas que em Abril se abateram sobre a zona sul de Moçambique causaram estragos consideráveis na zona do ATCM. Passados dois meses sobre a queda das grandes chuvas, a pista do ATCM apresenta condições mínimas para a prática do automobilismo. Contudo, apesar dos enormes esforços nas equipes de manutenção, ainda existem diversas zonas alagadas, o que causa a alegria de uma série de aves que abundam nos terrenos do ATCM. No roiado dia, apesar da forte nivolina que se abatia sobre a zona da costa de sol, as diversas equipes técnicas do ATCM já se faziam presentes, para garantir que as atividades programadas decorriam sem sobressaltos. As equipes também não tinham descanso. apontando e dando os últimos retocos aos cards, para que estes se apresentassem, sempre cumprindo os regulamentos o mais competitivos possível. Como habitualmente, é efetuado um debriefing aos pilotos e suas equipes, explicando as particularidades de cada prova, incluindo as classificatórias e esclarecendo eventuais dúvidas que estes têm. A adesão dos mais pequenos é a garantia do futuro do desporto motorizado. Por outro lado, é sempre bom constatar que em desafiar-me se estende também ao feminino. A adesão dos mais pequenos. A adesão dos mais pequenos. A adesão dos mais pequenos. O repórter fotográfico aparentava já está cansado e a necessitar de algum descanso. A adesão dos mais pequenos. Ela está pesquenca. A águilante, ela está cansado e descanso. north-pornos. A águilante, ela está cansado. A águilante, ela está cansado de descanso. A águilante. Tchau, tchau. Espero que tenham gostado do vídeo. Se for este o caso, não se esqueçam de deixar os vossos comentários e apertar o botão like. Já agora, se não for pedido mais, apertar o botão subscribe também dá o jeito e ajuda o canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.